O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e a ministra das Relações Institucionais se reuniram hoje com representantes do movimento de luta pela moradia. Também foi recebido pelo governo um cidadão que caminhou mais de mil quilômetros para entregar pedidos à presidenta Dilma Rousseff. Quatro entidades de luta pela moradia entregaram ao governo uma pauta de reivindicações. Entre elas está a maior participação dos movimentos ligados ao setor no programa Minha Casa Minha Vida, além da retomada da construção dos sistemas nacionais de habitação de interesse social e desenvolvimento urbano. O governo criou uma mesa de negociação para discutir os assuntos. Além do movimento de luta pela moradia, a Secretaria-Geral da Presidência da República recebeu o professor universitário Baker Ribeiro. Entre novembro e dezembro do ano passado, ele percorreu junto com uma equipe de jornalismo 1.040 quilômetros a pé da Praça da Sé em São Paulo até Brasília. No trajeto, muitos passos, um longo caminho e milhares de pedidos feitos pela população à presidenta Dilma Rousseff. Maior renda, moradia, educação, saúde e segurança de qualidade foram as principais solicitações. O ministro Gilberto Carvalho elogiou a iniciativa e afirmou que as cartas que também foram recolhidas pelo professor Baker Ribeiro durante a caminhada vão ser respondidas pela Presidência da República.